Bola aí, o jogo pra você ligado na Globo. Hoje o time do Corinthians, jogo na Vila Belmiro. Falei de experiência em juventude, o Gustavo, o Adson e o centroavante, o Jô. O Jô há muito mais tempo é a experiência. Cleber, eu acho que os problemas do Corinthians contra o Santos, eles começaram em 58, né? O nosso é 58. Se mete lá no meio, o Rony. Juliano arrumou, tentou a bola, boa bola pro Gustavo, bate pro gol. Dura, salve o espínola na central do apito. Fala aí, salve o. A advertência é verbal, Cleber, a gente viu que Fagner... Fábio Santos viu muito bem o Juliano, ele se livra de dois. É bom jogador o Juliano. Rony, Gabriel, Juliano, Fábio Santos, agora o Santos recuou todo mundo. Do primeiro tempo, João Vitor, Juliano, no Premier e amanhã tem Grêmio e Chapecoense. A tocar na bola foi o João Vitor, Gustavo, Juliano e o João Vitor tá ali de novo. O Cássio pegou duas de longe, a mais difícil foi a do Marcos Leonardo. Do Fábio Santos é bom, o Jô chegou, ajeitou de peito, trabalhou com o Juliano. Essa disputa aí você tá acostumadíssimo, o cruzamento foi feito pelo Juliano. Então o Juliano agora muda a estratégia, cobra curtinho pro Watson. Foram três finalizações pra cada lado, o Santos fica um pouco mais com a bola. O Juliano em campo já muda completamente. Tentou e não conseguiu a jogada de peito. No primeiro momento eu pensava na saída do Rony, por exemplo, agora, do Casagrande e do Caio e o eleito. Só um minuto, falta um chute de fora da área, que o Marinho tem, o Corinthians não tem e não usa e o jogo fica. Praticamente não rolou assim, um triple chute. Separando aqui pra mostrar pra você a passagem do bastão olímpico, né? Essa talvez seja a jogada que bota fogo no jogo. Pego a bola, vou pra cima, tento chegar dentro da área. Vamos ver agora o que o Juliano vai fazer. Esse já não é mais garoto, tentou bater no gol. Foi bloqueado pelo Felipe Jonathan. 71% de bola rolando, chegando quase a... passando de 30 minutos. Limpo na bola, tocou pro Gustavo, do Gustavo pro Juliano. Dispara aqui na esquerda, o time do Corinthians com o Watson. Os dois que disputaram 14 jogos. Terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians garante pra ele passar o Santos na classificação. E o Corinthians vem pro jogo com o Juliano. O estreante da tarde. Volta a bola pro time do Corinthians. O Santos saiu mal, nem com calma deu certo. Com a apresentação da Super Ivete Sangalo, terça-feira. Depois da novela Império. Todo o processo que ele teve quando pegou a Covid, depois teve uma trombose. Acho que os dois vão ficar mais ali no meio. Muitas vezes o Jean fica na frente. Agora tá o Sanches, tá vendo ali? Pressiona a bola! Pressiona! O time do Santos tentando mexer. É o Corinthians, ainda sem alterações. Tem 26 e tá tudo igual, 0 a 0. Copa do Mundo, que o ano que vem tá de volta, né? A gente viveu até esse domingo as emoções olímpicas. Ano que vem tem Copa numa época diferente. O Gustavo fica numa situação mais delicada. Tentou chutar a bola em cima do Jonathan, chutou. Ela bateu no Juliano. Gol do Atlético em Caxias. E aí o Corinthians pediu a volta dele. E tem sido utilizado aí pelo Silvinho. Boa jogada lá do Corinthians. Lula no alto. Pirani tentou chegar a primeiro e absoluto o Juliano. Esse é um dos problemas do Corinthians. João Vítor, agora ele vai recompor ali pra uma eventual roubada de bola do Santos. Tem que às vezes o zagueiro tem de chegar e matar a jogada. Vem aí o time do Corinthians com o Juliano. Olhou, virou o jogo. A ideia é o Matheus Vítor. No confronto contra o Atlético Paranaense. Sete minutos de acréscimo. Salve o fôlego de um cinco. Não foi uma atuação brilhante, mas animou o torcedor. É um cara que vai ajudar bastante. Pelo menos três grandes defesas. O voto não se discute. O Corinthians vai fazer uma mexida? É. O Vitinho tá entrando com 43 no lugar do Juliano, camisa 11.